Não sei me imaginar sozinho Sou escravo desse seu prazer Desse amor eu fiz a minha vida E dessa vida você é a direção Nos seus braços sou o seu menino Você tem o meu destino em suas mãos O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito Que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que me completa Você a metade que faltava em mim Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim Você na minha vida Sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tente pra Deus alguém assim Você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço Meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço Tudo tem um pouco de você Tudo tem um pouco de você Você na minha vida Eu sou eu sei que sou Sou de você e você de mim Tente pra Deus alguém assim Tente pra Deus alguém assim Você na minha vida Tente pra Deus alguém assim Se você já não me quer Não precisa ter pena de mim Faça o que você quiser Talvez seja melhor assim Se você pensa em outro alguém Se você pensa em outro alguém Se você pensa em outro alguém Desejo sua felicidade Mas não quero que fique comigo Só por piedade Se você disser adeis Se você disser adeis Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar De te amar e esperar Se você disser adeis Se você disser adeis Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar A viver e amar Me querer E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar A vida tem dessas coisas No amor No amor a gente às vezes pede Pra depois ganhar Mas se o destino for Ficar com você O que tem de ser O que tem de ser Será Se você disser adeis Se você disser adeis Não vou chorar Vou dar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar De te amar e esperar Se você disser adeis Se você disser adeis Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar Vai te ensinar A viver e amar Me querer Se você disser adeis Se você disser adeis Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar De te amar e esperar Saudade Palavra bandida Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade Me pegou de jeito Penetrou o meu peito E não quer nem saber Saudade É feito uma navalha Que corta Estraçalha Um pobre coração Saudade É coisinha danada Quando mal procurada Vira solidão Saudade É canga no pescoço Saudade É um porço Que nunca dá pé Saudade Saudade É injeção na luta Dói que nem o duca Quando é de mulher Saudade A gente não curte A saudade É chute Naquele lugar Saudade Pega Que nem Ratoeira Saudade Dói mais Que espinho de joar Saudade É matadeira É bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De gostar A saudade É tudo isso É feito Carrapicho E bruda Pra danar Saudade É matadeira É bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De gostar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar Saudade Saudade É canga no pescoço Saudade É um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem Saudade A gente não curte Saudade A saudade É chute Naquele lugar Saudade Pega que nem Ratueira Saudade Dói mais Que espinho De joar Saudade É matadeira É bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De gostar A saudade É tudo isso É feito Carrapecho E gruda Pra danar Saudade É matadeira Bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa De gostar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar Saudade É matadeira É bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa É de gostar A saudade É tudo isso É feito Carrapecho E gruda Pra danar Saudade É matadeira É bandida É arteira Saudade É uma coceira Gostosa É de gostar A saudade É uma doença O sintoma É a carência E o remédio É se amar É a carência 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 Nosso amor Foi assim Uma história sem fim Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade Se eu ia te perder Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo Não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso Ou uma paixão Queria olhar seus olhos E ouvir da sua boca Que não passou De uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Música Música Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Eu só vivia pra você Música 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 Assim a nossa história vai ter fim Música Quando a gente se apaixona Tudo fica diferente Não há nada que segure o coração da gente Não tem lei, não tem limite Não tem hora, não tem dia Esse misto de loucura, sonho e fantasia Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Quando veio por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as manhas pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um ar de roças Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Quando veio por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as manhas pra me provocar Você tem as manhas pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um ar de roças Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Meu coração bate ligeiro Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um ar de roças Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco, apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Não beijosa Não beijosa Música Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre abertos sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me adora Diz que me adora Diz que me adora Diz que me adora Um desejo escondido nos olhos, uma vontade de se amar, um sentimento profundo, tão difícil de explicar, um medo estampado no rosto, uma incerteza no olhar, e uma vontade tão louca de se entregar, será que você quer, e vai me dizer sim, será que você é, quem eu sonhei, então, quero te amar assim, quero te dar prazer, quero você pra mim, porque sou de você, não quero nem pensar, pensar em te perder, é espetante de mim, sou parte de você. Será que você quer, e vai me dizer sim, será que você é, quem eu sonhei, que eu sonhei, quero te amar assim, quero te dar prazer, quero você pra mim, porque sou de você, não quero nem pensar, pensar em te perder, és metade de mim, sou parte de você. Faço da noite, criança da estrela, esperança, abajudo no ar, e um cubo de plumas, seu peito, que é como leito, pra te reforçar. Busco flores no infinito, que é bem mais bonito, lá dentro de mim, seu coração me acompanha, em forma de manha, pra eu te cantar. Quando te toca, quando te toca, quando te toca, repito, um beijo milhinho, parece que vou se voar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta, pra eu te amar. Água nascente das terras que lavam as pedras e móveis no chão, correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Paga esse peito meu, pra desportar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Faço da noite, criança da estrela, esperança, abajudo no ar, de plumas, meu peito, que é como leito, pra te reforçar. Busco flores no infinito, que é bem mais bonito, lá dentro de mim. Seu coração me acompanha, em forma de manha, pra eu te cantar. Quando te toca, repito, um beijo milhinho, parece que vou se voar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta, pra eu te amar. Água nascente das serras, que lavam as pedras e móveis no chão. Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Paga esse peito meu, pra desportar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Água nascente das serras, que lavam as pedras e móveis no chão. Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão. Paga esse peito meu, pra desportar a saudade. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia. Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal. Tem um vício bandido, que vai te arrancar tudo. Te deixa perdido com ressentimentos. Tem um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira. Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido. Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu? Eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça minha calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora. Já se vai mais de uma semana sem você. E eu aqui lutando pra esquecer, tentando enganar meu coração. Entre nós tudo se tornou um caso sério. E por fim foi terminar em adultério. E muita gente chama de traição. Aqui todas as paredes são azuis. Aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito. Apenas do seu amor que hoje é menos. Resto uma saudade sem igual. Fumaça de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca. Seu cheiro ainda está no meu lençol. Seu cheiro ainda está no meu lençol. Olha que espécie de amor você me deu. Me fez gostar assim e me esqueceu. Me fez acreditar sem merecer. Olha que pintamos de azul nossas paredes. Deixou minha esperança toda vez. Depois tirou a cor do meu viver. Aqui todas as paredes são azuis. Aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito. Apenas do seu amor que hoje é menos. Resto uma saudade sem igual. Uma assa de cigarro em caracol. O gosto do seu corpo está na boca. Seu cheiro ainda está no meu lençol.